Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Nina tenta convencer Carminha de que precisa do emprego e Jorginho reprova a atitude da mãe. Nilo entra na casa e Lucinda para falar sobre Rita. Irã reclama por Mona Lisa não deixá-la se aproximar de Tessália. Roniquito consegue que Max feche um bom contrato para Leandro. Tessália se apavora ao encontrar Jair na sessão de fotos. Cadinho faz um jantar para Noêmia, mas ela não lhe dá atenção. Carminha repreende Max por tentar vender uma lancha para a família de Tufão. Nina trata Jorginho friamente e ele estranha. Cadinho tira Noêmia de uma boate. Jorginho tem uma crise de sonambulismo e Nina o socorre. Tchau. 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 Obrigado.